O acidente com a usina de minério da Vale expõe mais uma das mazelas da economia brasileira. Se nós pararmos para pensar, a indignação, a perda de vidas, o desastre ambiental é revoltante. O Estado de Minas Gerais, desde a época colonial, sempre teve essa expressão. Já parou para pensar? Minas. Ou seja, toda a parte da região sudeste foi construída com o dinheiro, com a riqueza das minas. Na época colonial, com o ouro que daqui era extraído e levado para a Europa, para Portugal, e que muita gente, muitas famílias, muitos comerciantes ficaram milionários. Nos últimos tempos, também o atual Estado de Minas Gerais tem, entre as suas atividades econômicas, uma das mais importantes e preponderantes é a extração mineral. O próprio nome Vale, que antigamente era Vale do Rio Doce, contempla a região dentro de Minas, onde a companhia nasceu. Então, a gente também não pode, simplesmente, condenar ou demonizar a atividade econômica. Mas é preciso que ela seja feita de maneira responsável, preservando o meio ambiente e, acima de tudo, a vida das pessoas que se envolvem com essa atividade econômica. Recentemente, a produção mineral aumentou. Ou seja, as novas tecnologias permitiram que a quantidade de minério extraída do subsolo mineiro crescesse. Com isso, o lucro das empresas também. A única coisa que não foi modernizada, no caso da Vale, foram as barragens de algumas dessas minas. Entre elas, essa que acabou rompendo e cujas consequências nós ainda estamos descobrindo, mas, com certeza, é uma grande catástrofe. Ou seja, parte do grande lucro que foi oferido não foi investido em segurança, em reforçar as estruturas daquilo que é o subproduto da mineração. Ou seja, os rejeitos, as sobras. Para falar em português, claro, o lixo daquilo que não é aproveitado quando se separa daquilo que foi tirado do subsolo, a parte boa, o minério. Toda parte ruim fica represada e é exatamente isso o acidente. O rompimento da barragem faz com que todo esse rejeito ou dejeto se espalhe matando vidas, inclusive dos próprios trabalhadores, da comunidade, do entorno e contaminando o meio ambiente e também dizimando toda a vegetação e os animais. A economia não pode se curvar ao lucro fácil. A economia tem que funcionar de forma harmônica com a vida. Afinal, a função precípua da economia é a intervenção do homem sobre o meio ambiente para que dele o homem possa tirar tudo o que é necessário para a sobrevivência e a felicidade da espécie humana. Não é isso que nós estamos vendo no caso do acidente da vaga. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.